Olha a caneta brisando Opa! Mais um giro, último giro hein rapaziada Bora, nem sei se compensa Tá gastando isso aqui, mas vamos tentar né Caramba, já foram aí quase 200 mil GP E nada Vem maradona, vem moleque Vem no último, vem no último E aí, boleragem Beleza, aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Para mais um vídeo de PES Mobile 2020 Rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal Seja muito bem-vindo E para quem já é, meu inscrito, meu parceiro Toca aqui porque vocês são muito tops Galera, hoje temos várias novidades aqui no PES Mobile Mas antes, meus amigos Se você é novo aqui no nosso canal, mano Aproveita se inscrever aqui Porque aqui tem várias novidades Ainda mais agora que a gente voltou com tudo né, mano Então a gente vai dizer, mano O que lançar na internet sobre o PES 2021 Eu vou estar trazendo aqui no nosso canal Beleza, meus amigos? Então, vídeo de segunda a sábado É, todo dia É, ao meio-dia Vai até, até, até Negrete é doidão Galera, o negócio é o seguinte Hoje nós vamos lá para o jogo Vamos ver o que tem de novidades E mano, desde já já comenta Qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar Mano, hoje veio uma box Que eu estava querendo muito Muito, muito mesmo Então vamos lá para o jogo para ver Vem com o pai Então beleza, meus amigos Estamos aqui no lindo e querido PES Né, nosso jogo Nosso maravilhoso PES Mobile E galera Mano, tivemos várias novidades É, mano Se você já abriu aqui É, o teu jogo Você vai receber uma notificação aí Na caixa de entradas, né Que a gente recebeu aí Claro, né Um bônus de login, né Que é nossas 10 manas MyClub como sempre E também recebemos aí O empresário, galera Agora não sei se é grátis Vamos dar uma olhada Eu acho que sim E também, galera Deixa eu falar para vocês Mano, cara Vem uma box Que eu adorei Rapaziada Tem um negócio aqui também Bacana, né Ah, vem uma mensagem também Sobre o PES 2021 Olha só O Negrete acertou Mais uma vez Eu acho que, mano Se eu não me engano Acho que foi Uns três vídeos atrás Eu falei que o PES Iria ser lançado Entre o dia 13 Até o dia 16 E não é que o Negrete acertou Mais uma vez, mano Olha só Vem comigo Que você passa de ano, Neném Galera, o negócio é o seguinte Vamos lá Temos aqui algumas novidades A gente pode ganhar aí Alguns empresários É isso que eu estava falando Era disso que eu estava querendo, rapaziada Eventos que a gente possa ganhar aqui Empresários tops Tá ligado? Aí, ó Se a gente finalizar esse evento aqui A gente vai ganhar Vários empresários aí Para a gente abrir aí É... Para a gente ganhar uns legends, né, mano Então eu vou estar finalizando Esse desafio aqui Para estar ganhando umas legends, né, mano Principalmente O Maradona Que é um dos legends aí Que eu mais quero E também Aproveitando ali Que eu estou vendo O Bayern de Munique PSG e o Barcelona, né Coitado do Barcelona E parabenizar o Bayern de Munique Pelo campeão, né Campeão da Champions aí Parabéns também PSG Que chegou numa final aí Né, histórica aí também Parabéns também Para o menino Ney Mas eu quero parabenizar Mais ainda o Coutinho Nosso brasileiro Coutinho Que jogou muito também Joga muito pelo Bayern de Munique Tá voltando para o Barcelona, né Já falou que vai voltar para o Barcelona E é isso aí, rapaziada Então parabéns ao Bayern de Munique Top demais Merecidamente, né, cara Não é qualquer um Que ganha do Todo poderoso do Barcelona De 8, né, mano Então, mano Merecido Merecido Parabéns a todos aí Beleza, meus amigos? Estamos top Então Vamos lá ver aqui também Os empresários Que vêm aí Para a gente, beleza? Mano Box Draw com Maradona A gente vai girar isso aqui Gostoso, tá ligado? Gostoso mesmo Gostei, mano Gostei mesmo Cara, desses aqui Eu queria muito esse cara aqui também Esse atacante aqui Ele é bonzinho, cara Não é ruim não Olha só É, mais ou menos Impulsão 99 Isso é louco, mano E claro, né, mano Quero muito aqui também O Diego Maradona Já comenta aí, rapaziada Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar Muito top E, mano Vamos ver o que vem aqui Nos empresários especiais Acho que daqui é o mesmo, né, cara? É o mesmo, né? Eu girei isso aqui Eu ganhei o imóvel No último vídeo Se você não viu, mano Corre lá que tá bem top também Eu me tenho, hein, galera? E temos aqui Dois giros grátis, né, rapaziada? Ah, claro, né? A gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês O Negat é burro Então, rapaziada Estamos aqui na nossa caixa de mensagem, né, mano? Se você abriu o jogo É, acho que você já recebeu Logo de cara isso aqui, né? Então, como eu falei pra vocês O Negatão acertou mais uma vez 15 de setembro O PS vai ser lançado aí Para console Então, pro mobile, cara Pode ter certeza Que vai chegar lá por dia 30 Porque Mobile é um pouquinho Um pouquinho mais atrasado Isso Que a gente vai ter que ficar aí Mais ou menos Do que uma semana aí esperando Porque da última vez Foi assim, né? A gente ficou uns 4 dias sem jogar Eu tava ficando maluco já, mano Beleza, então, rapaziada Muito bom Muito legal demais isso aqui Legends, né? Normal Bacana demais Galera, eu queria mostrar um negócio Aqui pra vocês, mano Deixa eu ver se eu acho aqui, cara Calma aí Então, galera Era aqui mesmo Achei que era na outra página Mas era aqui mesmo, mano Então Se você, né? Como eu falei Se você já abriu aqui teu jogo Você vai receber essa mensagem aqui E na primeira semana, cara Que é do dia 24 Que é hoje Até o dia 27 A gente vai receber aí, né? Dois empresários aí Da Juventus Grátis Grátis E também Na segunda semana A gente vai receber aqui Do Atlético de Madrid Na terceira semana Vamos receber do Real Madrid Se eu não me engano Acho que esse aqui Vem do Roberto Carlos, né? Muito top, mano Eu, mano Curto muito o Roberto Carlos, mano E na quarta semana Esse Pirlo Ou também o Nerd Verde Eu tenho os dois Legends, né, mano? Deles aqui Se vier aqui O Del Piero Também tá de bom tamanho, né? Top demais também O Del Piero E vou gastar aqui, galera Não vou gastar muito, né? Até porque a gente tá em busca aí Das 3 milhões de GP Mas eu vou gastar aqui Mais ou menos Umas 100 mil GP Ou sei lá Umas 150 mil GP Em busca aqui Do Diego Maradona Porque, mano É o que Se vier o Maradona Meu amigo, mano Para No final do vídeo Eu vou mostrar meu time pra vocês Beleza? Então, sem mais enrolação, galera Estamos aqui quase 5 minutos Falando só De bobeira aqui Então, vamos lá Eu vou dar um giro aqui Certo? E vou voltar lá Para os Legends E a gente vai tentando Óculos da Maldade Também Já está aqui Reservadinho Tá ligado? Vamos deixar aqui No último vídeo Eu falei Mano, vou deixar aqui na nuca Na onde que eu tirei nuca, mano? Você é doido, Negrete? Deixa eu ver se o óculos tá bacana Tá bacana, né, galera? Ficou bom? Não, né? Então, vamos lá Galera, não esquece de comentar Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar E eu quero saber, mano Comenta aí Que eu vou dar um coraçãozão Top pra vocês Ah! Outra coisa Também, rapaziada Tô criando um grupo aí É... Se você quiser participar Dos grupos de inscritos Link aqui na descrição, mano Tem grupo aí do WhatsApp, mano Tem cinco grupos aí Seis grupos, na verdade Eu vou estar criando mais um Pra vocês passarem só os bugs, mano Então, durante a semana Eu vou estar trazendo aqui Só bugs de inscritos Se você quiser participar Eu vou estar criando Talvez no próximo vídeo já Mais um grupo do WhatsApp E vocês vão me mandar todos os bugs Mas lá é só pra mandar os bugs Não é pra ficar de putaria lá, não Beleza? Vamos lá, rapaziada Primeiro giro Vem que vem, neném O óculos da maldade Já tá aqui na minha cabeça Bora lá Vem, Konami Vamos fazer o Negretão mitar, galera Vamos fazer o Negretão mitar, meus amigos Vamos que vem, neném É da França Já não é, já não é Já não é, já não é É da França, mano Tá de brincadeira Com o Papai Negrete Da França, mano Ai, ai É, Lopes E aí? O que vocês acharam, rapaziada? Uma bosta, né? Uma bosta Vamos lá Vamos dar mais um giro grátis aqui Aproveitar aqui, né? É um giro grátis Vamos lá Vamos, rapaziada Vambora Vambora Vem da Itália Vem da Itália, por favor Ih, rapaz Será o Iconic? Ih, rapaz Mas é o pé esquerdo Da Juventus É o Matuidi Eu acho, né, cara? Será? Tô confundindo, não? Acho que eu errei, hein, galera Que Matuidi? Eu acho que não, hein? É Matuidi Isso mesmo Beleza Muito bom Ah, Matuidi é bom, cara Tá valendo Bola preta da Juventus Acho que eu já tenho todos os jogadores da Juventus, mano Eu acho Vamos ver aqui, Matuidi É Tá aqui, ó Matuidi Beleza O francês Matuidi Top demais Beleza, meus amigos Agora vamos lá para o box aqui de Legends, né, mano? Vamos ver se a gente vai imitar aqui, rapaziada Del Piero tem um monstro demais Não preciso nem falar dele Cara, é um monstro, meus amigos Vamos em busca do Diego Maradona, rapaziada Vamos lá Vamos, Konami Ajuda o Papai Negrete Eu tô olhando Eu sempre esqueço, mano A minha webcam fica aqui em cima Eu confundo Agora tenho duas Tem uma aqui e tem outra aqui, cara Então uma hora eu vou estar olhando ali para cima Vamos lá, meus amigos Vou tentar fazer um Vou dar uma penteada aqui, meus amigos No post-coço E já volto Beleza? 3, 2, 1 Muito bem, meus amigos Já penteei aqui já o Skulls, certo? Mano, acho que aqui vai ser difícil Porque, mano, tem poucos Legends aqui, né, mano? Tem um, dois Três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez Legends, mano Difícil, mano Difícil, difícil Vamos lá Ah, vamos tentar, né, rapaziada Nada é impossível Vambora, neném Vambora Será que vai vir? Já não veio Ha, ha, ha Ai, Negrete Olha só, mano Da onde que... É bala prata, mano Ó, bala ouro Tá, 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 tá Ferdeback Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É bom que... Ó, Vitinho do Flamengo Nem sei se tá jogando no Flamengo ainda, mas... Beleza Ah, isso aqui eu vou vender tudo Vamos lá no post-kulls Vamos... Vamos aqui no Nedved Vamos voltar dez vezes, vai Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza, meus amigos Bora lá Comenta aí, rapaziada Se você conseguiu tirar algum Legends aqui Nessa box aqui Beleza? Vamos lá, meus amigos Vem, Maradona Vem, Maradona Vem, Maradona Vem, aqui é difícil demais, mano Caraca, mano Vem aí da Espanha Quem será? Perna direita do Real Madrid O Rakitic? Não É o Kroos, será? Não É o Hazard Olha só Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tiramos Tony Cross Arboleda E Paulinho Do Bayer Leverkusen Tá bom Muito top Cara, só falta o Maradona No nosso time Olha o Hazard, mano Ficou pertinho Aqui do Maradona Nenê Mano Vou dar mais uma penteada aqui Rapaziada Já volto Vamos lá Beleza Mano Hoje o óculos da maldade Tá sem maldade Tá ligado Vamos lá Mais um giro aqui Caraca, mano Vem, Maradona Por favor, mano Putz, velho Tem amigo meu Que tem três dele, cara Poxa vida O que custa Vem o Maradoninha Pra nós, mano O que custa Vem o Maradoninha Vem, argentino safado Vem Vamos, argentino safado Vambora Vem, Konami Ajuda o pai Vamos, Konami Ajuda o pai, Konami Pelo amor de Deus Nenê Vem aí Da Inglaterra Vem o Sterling Será? Não É o Firmino Olha só, mano Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Pelo menos Bola preta Tá vindo, né, mano Vem aí O menino Firmino Vem aqui também Um Puta que pariu Vem um zagueiro Um argentino Aqui também Caraca, brother Firmino não é ruim não, cara No pés De console O bicho é Crack, brother Vamos lá Mais dois giros aí Caramba, mano Tá difícil, hein Tá difícil, Konami Vou pentear agora o Maradona Vamos lá Vou pentear o Maradona aqui, rapaziada Beleza, rapaziada Mais uma penteada, né, Gretão Já deu aqui, hein Vamos, Konami Manda logo esse Maradona pra nós, cara Para de berração Vamos Vem Vem, neném Ô, óculos Quase abaixou sozinho, hein Tô sentindo que vai ser agora, hein Vem, neném Vem Vem Não vem, cara Poxa vida, brother Da Espanha de novo Bola preta Ô, meu Deus do céu Ô, goleiro do Atlético de Madrid Eu acho, né Quem será o monstro? Ô, Black Caramba, mano Que merda Falcão Tá bom Bola preta não tá faltando, né, mano Caramba, mano Já veio o Black aqui Mano Pra tirar esse Maradona aqui Tem que gastar umas 2 milhões de GP, meus amigos Beleza Vamos mais um giro aqui Último giro, rapaziada Último giro Último giro Último giro Senão a Pai Negrete vai ficar sem Sem GP daqui a pouco Vamos Agora Sem massagem Será que eu vou aqui? Mano Vou na lupinha, né Vou na lupinha Vou na lupinha Vou na lupinha Bora, rapaziada Último giro Vamos, Konami Ajuda o pai Ajuda o pai Ajuda o pai Nunca pedi nada pra você, Konami Nunca pedi nada Vamos Vamos Último giro, hein Pode ser um lenda Qualquer um Mas pelo menos venha Vamos Vamos Sai da frente, rapaz Não, não, não Não, não Vem da onde? Ah, meu Deus do céu Nossa, prata, mano Caramba Esse foi o pior giro, mano Esse foi o pior giro de todos, mano Meu Deus do céu, cara Putz Que merda, cara Vai, só pra acabar lá Com todo o queijo de Minas Mais um giro Último giro, hein, rapaziada Bora Nem sei se o compenso Tá gastando isso aqui Mas vamos tentar, né Caramba Já foi aí Quase 200 mil GP E nada Uh 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 Vem, Maradona Vem, moleque Vem, no último Vem, no último Vem, Maradona Vem na esquerda Meu Deus Meu Deus É o Camelão É o Cameludo É o Cameludo É o Cameludo É o Cameludo, porra Caralho Caralho O monstro Vem, porra Caralho Vem, porra Caralho, porra Caralho O monstro Vem, porra Respeita Bota o óculos Óculos da maldade Negrete Bota o óculos da maldade Que o Negrete Mitou, rapaz Esse é o óculos da maldade Do Negrete Respeita, rapaz Respeita Puta que pariu, moleque Cê é louco, tio Mano, vou tomar uma água Que eu já volto, meu parceiro Cê é louco, tio Maluco Esse óculos da maldade É sinistro, meus amigos Sinistro Mano, tirei o cara Que eu queria Obrigado, Konami Te amo Gostosa Gostosa Puta que pariu, velho Galera, me desculpe Pelos palavrão Cara, meu coração Tá acelerado, meu brother Puta, que time Que eu tô montando, mano Que time, rapaziada Ah, não acredito, mano Vou até bloquear ele aqui Tomara que eu não faça Uma cagada De vendê-lo Bloqueado Puta que pariu, rapaziada Cê é louco, mano Cê é louco Ainda veio o bufão ainda, mano Mano Que mitada Zerei a box Com um dos, sei lá 150 MGP Mano, tirei quase as melhores Estão voltando o Cristiano Ronaldo aqui Mano Galera, vou lá no meu time agora Já volto Vou mostrar pra vocês Como é que tá meu time de Legends Beleza? Galera Já estamos aqui no meu time Olha só No último vídeo Tiramos o Roberto Carlos, mano Olha só esse time Como é que tá ficando, rapaziada Olha esse time do Negrete Como que tá ficando, meus amigos E chegou ele Simplesmente ele, meus amigos Mano Não tenho o que falar, mano Não tenho o que falar, meus amigos Vou colocar aqui no lugar do Mata Mano Agora fechou Ronaldinho Gaúcho aqui, ó Como meia, né? E o monstro lá, mano E o monstro lá 100% de entrosamento Olha que time que o Negrete Está montando Que nervoso Que time, mano Olha que time é esse do Negrete, mano Muito tempo jogando Muito tempo Galera 2 mil likes Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo? 3 mil likes nesse vídeo Porque merece, mano Gostou, rapaziada? Deixa like Essa foi sinistro Que mitada monstro do Negrete Caralho, velho Que da hora Tamo junto, rapaziada Se inscreve no nosso canal Deixa like Compartilha com os amigos Porque essa foi a maior mitada da história Que é do nosso canal Puta que pariu Que foda Que foda, rapaziada Beijo no bumbum Galera, no próximo vídeo Vou estar jogando com esse time monstro Sensacional Que time é esse, meus amigos Beijo no bumbum de todos Valeu Tamo junto É nóis Se inscrevam no canal Deixa muito like Porque nós mereceu Falou, meus amigos Tchau Tchau